Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas e vamos com mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2012. Agora seguimos na Ásia, mas vamos chegar para o GP da Índia, naquele circuito rapidíssimo de boot. A gente fez uma boa corrida na Coreia do Sul, conseguiu chegar na frente do Kim Haikun que abandonou e agora a batalha está empatada. Restando 4 corridas, esse GP da Índia será fundamental e olha, acho que a gente pode conseguir um bom resultado. Será que vamos ter a mesma performance que a gente teve na Coreia e em Singapura? Ou será que pode ser o Japão 2.0? Vamos descobrir logo a seguir, então sem mais enrolações, bora para o vídeo. Bem, já estamos aqui na tela inicial do Fórmula 1 2012, aqui está a Red Bull, nessa Red Bull maravilhosa que infelizmente não vamos pegar na próxima temporada, mas quem sabe mais à frente. Vamos aqui em carreira, em carreira também, e aqui estamos para o GP na Índia. Não tem atividade de P&D, não tem nada, a nossa batalha com o Kim Haikun está empatada em 2x2, restando 4 corridas. E assim está o clima para o GP da Índia, sem chuva, o que é bom para a gente, né? Porque a gente viu aqui que a chuva era meio bugada. Vamos lá, é uma pista que eu já vou avisando aqui antes. É uma pista de erro zero, cara, é uma pista que tu tem que ser muito preciso, qualquer mínimo errinho, tá ligado? Tu pisa na grama, ou tu passa do limite de pista, então vocês vão ver eu passando bastante do limite de pista, pisando na grama muito no episódio de hoje. Até porque tem que ser perfeito em praticamente todas as voltas para não cometer esse tipo de erro. Mas é isso, não tem muito mais o que falar, né? Aqui na classificação estamos na 9ª posição, mas a classificação agora não é o que importa, e sim a batalha contra o Kimi Raikkonen. Então, vamos agora para o GP da China. GP da Índia, GP da Índia, menos Índia. Errou! Estamos aqui na garagem e agora vem um dilema, caras, um dileminha aqui sobre o setup. Estar fácil para a próxima sessão, então tente fazer uma volta rápida no começo para economizar os pneus. Calma, ingeiro, não bota essa pressão aqui para cima de mim, não? Mas enfim, vamos ter agora um dilema em relação ao setup. Eu peguei um setup da internet, que, né, é um setup rápido, cara, tu consegue ter bons tempos de volta, mas eu não me sinto tão confortável com esse setup, né? É um setup que privilegia, no caso, as retas, né? É um ajuste de baixo downforce. E assim, aqui no jogo os ajustes de baixo downforce são muito eficientes. Porém, eu não me sinto confortável. Porém, se eu usar o ajuste padrão do jogo, eu viro mais lento. Então, no fim das contas, eu vou pegar o ajuste que eu peguei da internet, né? O ajuste aí, olha, ó. O ajuste aqui, Índia, né? O ajuste de baixo downforce, que nas curvas eu vou sofrer um pouquinho mais. Curvas muito rápidas, inclusive, aqui na Índia. Mas é isso. Eu vou avançar o tempo aqui, porque eu acho que eu vou passar com facilidade pelo Q1, se não acontecer nada de errado. Pronto aqui, eu vou sair aqui com uns 4 minutos faltando, pra poder sair aqui com, né, 5 voltas de combustível, né? Jogo de pneus macios novos, obviamente. Eu não usei nenhum até agora no final de semana, porque eu não fiz treino livre. E é isso, vamos pra pista. Por que que eu botei 5 voltas? Porque caso a gente erre uma volta, tem como fazer outra logo a seguir. Então, bora. Vamos lá. Tomara que dê tudo certo, né? Tomara que dê tudo certo. É uma pista bem difícil, cara. Bem difícil. É divertido de pilotar, mas é difícil, cara. Porque é uma pista que tem apex, assim, curvas quase cegas, curvas muito rápidas. E é isso, cara. Vamos pra volta. Na zona de desclassificação. Precisamos de uma volta rápida ou vamos ficar fora? E aí E aí O que é isso? Olha o que eu falei de pisar na grama, cara. Olha o que eu falei. Um minuto pela frente. Apenas 30 segundos para o fim da sessão. Opa! Oitavo tempo. Já tá bom, cara. Já tá bom. Oitavo tempo, cara. E olha só, vocês viram ali. Eu passei uns dois décimos do Bruno Senna no ciclo setor. E aqui a gente vê, olha só a diferença do primeiro, que é o Hamilton, para o décimo quinto. É menos de um segundo. Quinze caras dentro de um segundo. É uma das provas mais equilibradas da temporada. Então, se tu faz uma volta ruim, tu vai muito para trás. Mas se fizer uma volta boa, tu vai bem para frente. É tudo nos mínimos detalhes. E é isso. Passamos aqui para o Q2. Estão eliminados... Bruno Senna, Timoglok, Petrov, Della Rosa, Kovalainen, Charles Peek e Narayan, Kartikenha, correndo em casa, né? O indiano. E é isso, cara. O Raikkonen passou. Décimo terceiro. Ricardo, décimo quinto. E agora vamos para o Q2, que é o que importa. Bora. É isso. Esqueci de falar do objetivo, né? O objetivo é ser décimo quarto ou melhor. Aqui, cadê o objetivo? Décimo quarto ou melhor. E vamos fazer a mesma estratégia da outra, só que agora fazendo uma volta apenas na pista, né? Já no finzinho. Ou faz duas? Acho que é melhor fazer duas, hein? Acho que é melhor fazer duas ou não? Não sei. Vamos passando aqui o tempo? Estou pensando um pouquinho. Estou pensando. O tempo aí a ser batida é 1,298. O tempo que eu fiz no Q1, né? Eu acho. Foi um tempo parecido com esse. E o Raikkonen está no décimo quinto, mano. Então, vamos fazer uma volta apenas, cara. Vamos fazer uma volta apenas. Uma volta apenas, vai. Já no finzinho aqui com dois minutos. Sim, dois minutos. Aqui na Fórmula 1 2022, pra, enfim, ter que ser no tempo certinho, né? Aqui pode passar com um minuto e quarenta que tu vai abrir e volta. E é isso. Lá vamos nós. Uma voltinha apenas é o necessário. Lá vamos nós. Restam só 30 segundos nessa sessão. Ok, continue impressionado. Essa é a sua última volta lançada. E aí E aí E aí E aí E aí Aulas de passar do limite de pista, hein? Aulas de passar do limite de pista, hein? É uma parada diferente do que a gente tem hoje, né? Nos jogos atuais. Ah, mas, cara, se tá permitido, mano... Tem o que fazer, cara. Qualquer errinho no Apex, qualquer, assim, passadinha que tu dá... Putz, aí tu vai pro limite de pista, tu pisa na grama, enfim... E, cara, foram eliminados o Raikon eliminado no Q2, o Raikon eliminado no Q2, o Ricardo eliminado no Q2. Começo bom, hein? Começo bom. É isso, rapaziada. Vamos aqui no Q3 e, cara, assim como a gente fez no Q2, apenas uma volta. Já vou avançar aqui o tempo, né? Já avança. Faz uma voltinha apenas. Apenas uma voltinha é o necessário pra gente, né, fazer e tentar alguma coisa, né? O tempo aí ia ser batida do Alonso, o 28.7, a gente fez o 29.1. Se a gente fizesse o mesmo tempo do Q2, a gente estaria na sexta posição, né? Ou na... é, sexta posição. Então é isso, avança um pouco mais o tempo aqui. Até dois minutos. É, dois e doze, dois e treze. Tá bom, vamos lá, vamos pra pista. É a volta no Q3, hein? Será que a gente consegue uma boa posição de largada? Vamos ver. Simbora. A Raikin já tá fora da batalha. Agora não temos nada a perder. Partiu. Apenas 30 segundos para o fim da sessão. A sessão terminou. Continue a sua volta lançada. Essa é a última chance de conseguir um bom tempo. Derrapei, cara. Tô passando limite de pista à roda aqui, hein? Meu Deus. Ah, décimo tempo, cara. Putz, não foi uma boa volta. Não foi uma boa volta. Vocês viram aqui na prática o que é errar uma curva no circuito da Indy. Tu erra uma curva, tu perde totalmente a trajetória. E aí desencadeia em erros consecutivos. Porque tu erra uma curva ali naquele miolo, tu já vai errando outra em sequência e tudo. É muito difícil, cara. Mas décimo posição é uma boa posição de largada. Cumprimos o nosso objetivo. Alonso na pole position. Hamilton em quarto. Essa posição aqui é perigosa para o Hamilton, que agora tem a ameaça do Alonso. E é isso. Vamos lá. Isso aí vai aparecer aquela... Vai aparecer agora a cutscene, né? Comemoração. Finalmente uma comemoração no quali, cara. A gente só tá sofrendo nos qualis ultimamente. Então... Olha uma alegria legal, né? Uma alegria legal. Aí, ó. Décimo lugar. Vibra. Isso aí. Corrida agora na Índia, cara. Corridinha legal. E é o seguinte. Tá nublado, cara. Tá nublado na Índia, né? Será que vai vir chuva? Aqui diz que não há probabilidade de chuva. 0%. Mas nunca se sabe, né? Na outra corrida da Corete, a 100% chance de chuva, tá um solão no quali a gente com pneu de pista seca, né? Nunca se sabe o que acontece nesse jogo. Então é isso aí, ó. Comprei a equipe, a gente tá vencendo ainda a batalha contra o Ricardo. Vamos vencer, né? É muito difícil que o Ricardo bata a gente, porque ele não vai conseguir derrotar a gente. Não tem nem mais corridas pra isso. Pode ser, ele não vai conseguir também. E nem pontos, né? Então é isso aí. Vamos lá. Estrada de corrida, 6. Volta 6 a gente vai parar. Vamos parar na volta 6. Botar pneu duro, né? Aqui os compostos são pneu macio e pneu duro. Curiosamente, é macio e duro, né? Os compostos também são esses, né? Tipo super macio, não. É macio e duro. Então é uma diferença grande entre eles. E não tem mais o que falar, né? Isso aí. Bora. Partiu. Partiu? Ignição. Simbora, rapaziada. Largando pelo lado de dentro. As 5 luzes de ovelhas vão pintar. Vai começar o GP da Índia. Largada na Índia. Utiliza um pouco aqui do Kers. Não utiliza muito. Meu Deus. Sai. Sai, 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 sai. Não vamos utilizar muito Kers ali no começo, porque a gente vai utilizar na grande reta. Agora. Olha como espalha. Olha como espalha o Vettel. E a gente passa pelo Vettel. Agora vai pra cima do Grosjean. Pra cima do Romain Grosjean de Lotus. Nossa futura equipe, quem sabe, né? Quem sabe é a nossa futura equipe. Vamos pra cima do Grosjean. Vamos pra cima. Pra ultrapassar. Pra ultrapassar o Grosjean. Pra ganhar a quinta posição. E o Grosjean foi lá fora. E ficou o Grosjean. A gente vai pra quinta posição. Ótima largada. Ótima largada. Agora vem a parte difícil, que é o miolo, né? Esse miolo aqui da Índia. Meu Deus. É um Deus nos acuda mesmo, né? É uma complicação. É difícil. Os pilotos ali da frente tem melhor desempenho que a gente. Nessa parte do miolo. Então a gente vai sofrer bastante nessa corrida. Fora que, né? Lembra dos tempos simulados, né? Então, né? Aqui na Índia não é diferente. Os caras são mais rápidos na corrida do que no Qualy. Mas seguimos aí próximos do Hamilton. Uma coisa aqui na Índia é que é uma das poucas pistas do calendário. Que tem duas zonas de abertura de asas. E o Hamilton deu uma erradinha. A gente já se aproxima. Já bota uma mistura rica aqui. Já bota uma mistura rica pra tentar se aproximar. Pra tentar se aproximar do Lewis Hamilton. Que é o quarto colocado. E terceiro tá o Mark Webber. O Hamilton ataca o Mark Webber. Ataca o Mark Webber. Os dois espalham. Os dois erram, hein? Os dois erram e a gente vem pra passar o Hamilton. A gente passa o Hamilton. Vamos pra cima do Mark Webber. Vamos pra cima do Mark Webber. Utiliza todo o cast que a gente tem direito. A gente tem velocidade reta. Pra cima do Webber. Pra cima do Webber. A gente bota por fora. Uma ultrapassagem fácil. Fácil. Fácil pra ganhar a terceira posição. Estamos no pódio. Estamos no pódio na Índia. Que começo, hein, cara? Que começo de corrida. De décimo na posição de largada. Uma ótima posição de largada. Para a terceira posição. Na volta de número dois. O Button já abre 3.5. Até porque a briga de Hamilton e Webber acabou prejudicando eles, né? E assim o Button abriu vantagem. O Button vai só abrir, né? Porque a gente não tem desempenho também. Rapaziada, olha no mapinha, cara. O Ricardo ficou, velho. Ricardo ficou. Deve ter sofrido algum dano. Ele tá próximo ali dos líderes, cara. Ele vai virar retardatário logo, logo. E o Raikkonen é o décimo terceiro. Olha, a gente vê o Raikkonen na décimo terceira posição. Hum, não fiz legal essa curva não, hein? Não fiz legal e lá vem o Webber. Lá vem o Webber. Lá vem o Webber. A gente utiliza tudo que tem direito aqui porque ele vai abrir a asa. Ele vai abrir a asa traseira móvel. E aí não tem muito o que fazer. Ele vai e vai pra cima. Ele não vai passar. Ele não vai passar. Ele não passou, cara. Como que a gente segurou, eu não sei. Mas ele não passou. E aí a briga. Olha o Hamilton. A briga do Hamilton. É o Massa ali ou é o Alonso? Agora eu não sei. A gente já tá sete segundos atrás do Button, hein? Sete segundos. Isso que a gente tá com bom desempenho, cara. Imagina se a gente tivesse com um desempenho ruim, mano. Alonso volta mais rápido. É o Alonso na liderança. Esse resultado de agora pode dar uma mudancinha show no campeonato, hein, cara? Pode dar. Cara, essas curvas da Índia são muito difíceis. Porque são curvas com apex. Porque são curvas muito abertas, né, cara? São curvas assim. E vem o Hamilton, hein? E vem o Hamilton. A gente dá o lado de... Do meio, né? Pra ele. Ele não passa. Mas do lado do meio... Ele não passa. Alguém bateu ali? Massa bateu no Hamilton? Rapaz, alguém bateu, hein? Alguém bateu. Parece ser uma Red Bull. Parece ser uma Red Bull. Uma Red Bull bateu ali. Cara, vai ser uma corrida muito tensa. Muito tensa. Porque eles vão tentar passar a gente na reta, cara. A reta é longa. Vai ter uma hora que não vai dar pra aguentar, mano. Vai ter uma hora que eles vão... Executar a manobra com maestria. A gente errou um pouquinho aqui. São curvas muito precisas. Cara, o mínimo erro... Tu já perde todo o flow. E o nosso desempenho é bom, tá? Olha o mapinha. Olha o mapinha. Olha essa distância em relação ao resto. Ih, erramos de novo, cara. Tô falando, cara. É uma pista difícil, cara. Difícil, difícil. E aí vocês tão vendo ali que eu tô com bastante mistura rica, né? Bastante combustível sobrando. Esse combustível eu vou utilizar quando tiver com os pneus duros. Que aí é onde a gente vai ter pior desempenho. Porque são pneus bem mais lentos que os pneus macios. Agora acertei esse hairpinzinho. Agora não vou ser tão ameaçado assim. Assim a gente utiliza todo o KERS que tem direito. Todo o KERS. Porque lá vem o Hamilton. Lá vem o Hamilton. E o Hamilton vem com tudo. Ele vem com tudo. Ele vem ali. Vem botar por dentro. Vem botar por dentro. Mas não passa. Não passa, rapaz. Não passa. Aqui é o muro. 11 segundos. O Button já abriu 11 segundos pra gente. Absurda. É uma absurda a performance de Alonso e Button. Absurda. E agora eu vou botar a mistura rica. Por que eu vou botar a mistura rica pra essa volta? Porque a volta tinha entrada no box. Já tem carro entrado no box. É o Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen tentando undercut. Ou ele tá com alguma parte danificada no carro e precisa trocar. Se for isso, bom pra nós. Se não, ele pode dar um pulo do gato aí. Stop nessa volta. Venha nesta volta. Será que a gente passou menos de um segundo do Della Rosa? Só sei que a gente abriu distância pro Hamilton. Não abrimos asas, hein? Ih, rapaz. O Della Rosa atrapalhou todo mundo, cara. O Della Rosa atrapalhou todo mundo. Aqui no jogo, a pista da Índia é a Phillip Island da Fórmula 1. Quem acompanha a MotoGP sabe do que eu tô falando, cara. É um trenzinho desgraçado. Vamos lá. Vamos entrar agora, hein? Vamos entrar nos boxes. Agora uma entrada traiçoeira, essa entrada da Índia. Vamos lá. Nos boxes. Nossa, o boxe é um dos últimos, cara. Que é bom. Que é bom aqui. 3.9. Uma parada... Mais ou menos. Mais ou menos aí da Toro Rosso. Mas vamos voltar em uma boa posição. Na quinta posição, hein? Na quinta posição tem gente que vai parar ainda. Óbvio. Mas é uma boa posição. E o Raikkonen vai ganhar umas posições aí. Tá galgando um pouco o Raikkonen. Espalhei. Ai, 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 ai. Cara, os pneus frios aqui na Índia. Eu acho que é a pista que eu tô mais sentindo os pneus frios, cara. O carro não vira. Ainda mais é pneu duro, cara. Então, nossa senhora. Cara, olha a situação do pneu. O pneu tá um gelo, cara. O pneu tá um gelo. Tá azulzinho aí, ó. Nossa senhora, cara. Essa é a curva mais perigosa do circuito, cara. Essa é a curva mais perigosa do circuito. Porque ali tu pisa na zebra, o carro sai do chão. Pisou na zebra, o carro sai. Então, cara, é um risco muito grande, mano. E o Hamilton tá aqui pressionando, mano. O Hamilton tá aqui pressionando. E a gente vai voltar. É o Massa... É o Massa e mais quem? É o Massa e mais alguém ali, cara. Agora eu não sei identificar. Quem que tá na frente do Massa? O Schumacher? Só sei que esses dois pararam. É uma Sauber. Agora eu não sei, cara. Nossa, eu não consegui identificar. Só sei que tá difícil, cara. Esse pneu duro aqui tá uma desgraceira, mano. Vem o Hamilton. 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 A gente não dá espaço. Não dá espaço. Seguramos o Hamilton. Ele freou quase, hein. O carro atrás de você está dando potência máxima. Ele está tentando diminuir a distância. O Jero acaba de falar pra gente aqui que o Hamilton tá usando a mistura rica, né. Eu tô usando o máximo que ele tem ali de combustível, de potência, pra tentar passar a gente. Olha essa curva. Olha a desgraça com essa curva, ó. Passa longe, cara. Passa longe. Mesmo se perder ali um, dois décimos, cara, é melhor passar longe e não bater do que arriscar e terminar a corrida aí. Mais uma corrida do Teresinho na Toro Rosso. Tô esperando muito que a gente consiga essa vaga na Lotus, porque é dose, cara. É complicado. Deixa o remoto passar. Vocês vão entender o porquê. Vocês vão entender o porquê que eu deixei o remoto passar. Ali tinha uma zona de abertura de asa, certo? Aqui tem outra. Então é só utilizar todo o caixa que a gente tem aqui. Abrir o DRS. E passar o remoto. Ou seja, a gente não foi atacado. É meio apelão utilizar essa estratégia, mas, né... Está cinco posições acima das estimativas. Está aqui, cara. Ele se aproximou e a oportunidade passa, pô. Nossa, de novo. Passando de novo, cara. É porque eu estou evitando. Evitando pegar aquela zebra ali. Mesmo que passe o limite de pista. Mesmo que perca tempo. Eu prefiro evitar aquela zebra. E, rapaz? E, rapaz? Deu problema com a mistura rica, rapaz. Deu problema com a mistura rica. Oh, rapaziada. Estava com a mistura rica até agora. Oh, ativo. Nada. Segue normal ali. Que isso, cara. Bugou agora. Não, agora sem a mistura rica vai ser muito difícil segurar o Hamilton, cara. Desculpa, mas vai ser, mano. Vem o Hamilton por dentro. Passou. Passou. Será que dá para passar agora? Sem a tal mistura rica? Será que dá? Acho que agora não vai dar, hein? É, não deu, rapaziada. Não deu. Ele passou. Perdemos a mistura rica. Perdemos. Perdemos defesa, velho. Perdemos defesa. Eu deixei o lado de dentro porque eu achei que ele ia frear mais cedo, mas... Acabou que ele passou, gente. Então, pódio aí... Perdeu uma chance do pódio. Ai, 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 ai. Meu Deus! Nossa, ainda voltei em quarto, cara. Ainda voltei em quarto. Os zebrinhas assassinas aqui da Índia. Meu Deus! Cara, tem mais sorte que juízo aqui, mano. Os zebrinhas assassinas, cara. Temos quatro voltas para se defender do Pérez. Da melhor maneira possível. Mas vai ser difícil, cara. Tô sem mistura rica. Tô sem... Tô sem aquilo que dá potência, mano. Tá? Só tem o Kers aqui. Ai, se acaba o Kers, aí já era, né, cara? Ai, ai, você é engolido. E a batalha comendo. O pau comendo ali, cara. Batalha pra lá, batalha pra cá. Pô, sacanagem isso da mistura rica, cara. Eu não sei se isso é um bug do jogo ou se realmente é um problema, cara, que eu tive no carro. Agora eu não sei. Agora eu não sei. Tô tentando aqui. Opa, voltou, voltou. Voltou a mistura rica. Voltou. Graças a Deus, cara. Nossa senhora. Legal. Voltou agora que eu já fui ultrapassado pelo Hamilton. Porque ele já abriu uma vantagem enorme. Que delícia, hein? Legal que nessa corrida eu já usei todos os macetes existentes do jogo. É incrível. Utilizei o de... Deixar o cara passar pra pegar o DRS. De não dar o vácuo ficando pro lado de dentro. É, rapaz. É complicado, cara. Nessas horas, assim, no desespero, a gente... Arruma formas de tentar se salvar. E vem o Pérez. E vem o Checo Pérez. A gente faz a nossa melhor volta na corrida. 1.32.8. Ô, louco, hein? Vamos lá. Lá vem de novo o Checo Pérez. Lá vem o Pérez. Lá vem o Pérez. Lá vem o Pérez. Asa aberta. Toda a potência do motor Ferrari. Vai passar, vai passar ou não vai passar? Vai passar ou não vai passar? Não passou. É a penúltima volta. Só agora que eu percebi. Tô tão focado aqui nas batalhas que nem percebi quantas voltas faltavam. É a penúltima volta. Então a gente vai chegando aí para a última volta. E vem o Pérez abrindo asas. A gente faz a nossa melhor volta de novo. 1.32.4. Agora o carro quis andar. É a última volta. Vamos agora. Agora é o momento, hein? Agora é o momento. O Pérez está longe. O Pérez está longe. O Pérez não vai chegar. O Pérez está longe, cara. Vamos chegar em quarto. Uma baita posição. Uma baita posição. Perdemos o pódio para o Hamilton? Perdemos. Mas fazer o quê? Uma baita posição no fim das contas. Hum. Ih. Nossa senhora. Errei a curva, cara. Tive que frear no meio ali. Senão ia bater no pino assassino. Vamos agora para o Miolo. A parte mais traiçoeira do Circuito Internacional de Boots. Concentração máxima aqui. Já estou... E ritmo de... Como diria o Verstappen de vovózinha. Alonso vence a prova. Alonso vence a corrida. Button vai para seu segundo. Hamilton para seu terceiro. Ajudamos um pouquinho o Alonso, hein? Segurando o Hamilton. Segurando o ímpeto dele. Passamos um pouco do limite de pista aqui. Vamos lá. Últimas curvas. Falta só uma. Para conquistar um grande quarto lugar pela Toro Rosso. Para terminar a frente do Kimi Hakkine novamente. E é isso. Quarto lugar, rapaziada. Boa! Mais uma corrida nos pontos. Mais uma grande corrida. Passamos bastante limite de pista. Utilizamos alguns macetinhos durante a prova. Um pouquinho de malandragem. Mas chegamos em quarto. E um bom desempenho. Um bom desempenho realmente, cara. Sim. Não fomos ameaçados. Por caras assim. Do mesmo nível que a gente. Ou seja. Força índia. Se bem que o Rookie Beck estava ali do meio. Mas ali é o de resta. O Senna. O Mark Webber. O Mark Webber teve problema, né? O Schumacher. Essa galera aqui. A gente não foi ameaçado por eles. Mas. Chegamos em quarto, cara. Chegamos em quarto. Fomos ultrapassados apenas pelo Hamilton. Porque a Mistura Rica decidiu ir de base no meio da prova, né? Aí depois recuperou. Mas aí já era tarde demais. Alonso venceu. O Button foi segundo. Hamilton terceiro. A gente chega em quarto. Depois vem Pérez, Massa, Huckenberg, Grosjean. Kimi, Raikkonen e nono. Mais uma vitória sobre o Kimi Raikkonen. Agora a gente toma a frente na batalha direta. É importantíssimo, cara. Essa corrida foi importantíssima. E o Kobayashi fechando os pontos. O Vettel não pontuou. O Webber não pontuou. As Red Bulls não pontuaram. Abandonaram. Karitiken é a sua corrida em casa. E Reiki Kovalainen. E aqui está a classificação do campeonato. Olha a batalha pelo título. O Hamilton está apenas três pontinhos à frente de Alonso. Restando três provas. Olha que maluquice que virou essa temporada. É o Alonso com uma remontada que ele sofreu em 2012. A gente agora está na sétima posição. Passamos o Pérez. Passamos o Schumacher. Né? É, não dá pra chegar no Grosjean. Não dá pra chegar no Grosjean. Sinceramente não dá. O Raikkonen é o décimo. Né? E assim. Agora nos construtores estamos a somente 14 pontos da Williams. Que é a nossa rival, vamos dizer assim. É a equipe a ser batida pra pegar esse lugar na segunda prateleira. Será que dá, cara? Temos a Abu Dhabi pela frente que eu ando bem. Tem o GP dos Estados Unidos que dá pra fazer uma baguncinha. E tem o GP do Brasil. Será? Agora vibra, né? Vai vir aquele cine agora. Vibra, vibra, rapaz. Vibra. Comemora. Quarto lugar na Índia. A melhor corrida depois de Singapura que a gente fez pela Toro Rosso. O GP da Coreia foi bom. Mas é uma grande corrida. Uma grande corrida que a gente faz na Índia. Uma grande corrida mesmo, cara. Que prova. E aí vem os noticiários. Da Kevin Nicholas leva o melhor contra o Daniel Ricciardo. Mais uma vez. Na corrida não tem como. Michael Schumacher bate com o período de equipe. De novo. Toda corrida essa notícia. Posso fazer melhor? Declaro Alonso após pódio. Tá três pontinhos apenas do Hamilton. Será que ele vai papar o título? Será que o Alonso agora vai? Agora vem o tri? Vem XPzinho, vem XPzinho, vem XPzinho. Lentão, hein? Porque ganha bastante XP, hein? Quarto lugar na Índia? Pô, tá ótimo. Décimo nível 10. Não tem nenhuma recompensa. Não tem nada. Só pra inflar ego mesmo. E aí a próxima corrida será em Abu Dhabi. Vocês estão vendo aqui. Não vai chover, né? Se bem que aqui às vezes buga e chove no deserto. Mas não vai chover aqui. Então vamos ver se é o Ricardo. A gente já sabe. Fizemos uma boa corrida. A gente sabe também. E desgaste de pneu tá bom, né? O desgaste de pneu realmente tava bom na Índia. E a batalha contra o Raikki tá como? Olha aí, ó. Ha-ha. Ha-ha. Ah, moleque. 3x2. 3x2. Tamo na frente. E tem um pontinho de exclamação ali. O que significa, rapaz? O que significa? A McLaren pode vencer o Mundial de Construtores nessa corrida. Muita piada. Talvez isso aqui possa ser a corrida que vai garantir a gente dar lotos. Eu vou explicar o porquê. Aqui, né? Se contar também o GP do Brasil, dá par. Só que é o seguinte. Eu acho que conta só até os Estados Unidos. Porque no GP do Brasil a gente recebe a proposta pra, né? E ir pra uma equipe, a equipe do rival. Então, se a gente ganhar em Abu Dhabi, do Raikkonen, se a gente ficar frente do Raikkonen em Abu Dhabi, a gente vai pra 4x2. Então, mesmo se ele vença a gente, mesmo se ele vencer a gente nos Estados Unidos, a gente vence o Raikkonen na batalha direta, né? Então, a próxima corrida em Abu Dhabi vai ser crucial. Se a gente vencer o Raikkonen é um passo, ou talvez já chegando no destino, pra gente pegar um lugarzinho na Lotus, hein? Então, vai ser bom. Então é isso. Nos vemos na próxima sexta-feira com o GP de Abu Dhabi. Agora no fim de semana tem Copa do Mundo, né? Tem um monte de coisa aí pra poder a gente se entreter. E na próxima sexta-feira, então, o GP de Abu Dhabi, uma das corridas mais cruzadas da temporada. E depois, já vou anotando aqui, hein? Já vou anotando. Na outra semana, teremos dois vídeos do Mundo Carreira para encerrar o ano com o GP dos Estados Unidos e o GP do Brasil. E na próxima semana, na quarta-feira, teremos o Revivendo Temporal de 2008. Em 2008, o Destino Final, quase que eu esqueci o nome. Em 2008, o Destino Final, mais o documentário. Então não percam. Tamo junto. E é isso. Até a próxima sexta. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera. Não se esquece também de nos seguir no Instagram, arroba Primeira Filha 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 e de entrar no nosso vídeo no Discord. Os links estão aonde? Na descrição. E mandem também aqui nos comentários suas sugestões. Estou sempre vendo, então, pode mandar aí que estou sempre dando uma olhada. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E... Falou! Tchau! 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 Tchau.